Boa noite, teremos polêmica nesse vídeo. Temos make de blogueiras que foram reprovadas por vocês, usuárias de maquiagem. Sejam bem-vindas a mais um vídeo, povo! Tudo bom com vocês? Ó, antes da gente começar, eu já vou meter o louco aqui e vou falar. Quem não me segue lá no Instagram, me segue, que toda semana eu faço o presente da seguidora. Eu tô escolhendo seguidoras que estão engajando, comentando, curtindo, entendeu? As postagens, principalmente as postagens que têm publicidade. Fica aí a dica pra vocês. E toda semana eu escolho alguém pra dar um presente, eu monto um kit de make. E é isso, gostou, Bob? Sim, e vamos bater um milhão de inscritos nesse canal, né? Um milhão, gente! Então vamos lá! Se você gosta da gente, se inscreve. E se você gosta mais ainda, assiste toda semana e tal, deixa o like. Sim. O like é um parâmetro, né? Sim, é assim que o YouTube avalia. Ou comenta qualquer coisa. Se você interagir nesse vídeo, seja deixando um like ou um comentário, gente, me ajuda muito. Lá no Instagram eu pedi pra vocês deixarem as makes que vocês reprovaram. E muitas me deixaram várias makes de blogueira. Gente, campeã, assim, de base foi a da Boca Rosa. Boca Rosa e Ruby Rose falaram muito. Falaram aqui, ó. Base Boca Rosa, oxida muito em mim. Me deixa com 84 anos. Eu tenho uma crítica pra fazer, porque a Boca Rosa, eu acho que poderia ter pensado um pouco mais na hora de lançar. Porque ela lançou a primeira base, aí depois ela lançou a segunda, com a mesma embalagem, porém com outra fórmula. E aí você não tinha como saber qual fórmula você tava comprando. E agora ela lançou outra embalagem da base, que eu achei bem bonita, mas que a gente não sabe que fórmula que é. Eu não acompanho assiduamente as redes sociais dela. Eu tô falando o que eu vejo por cima. Se você tiver uma informação aí pra acrescentar, se eu falei alguma coisa errada, me conta. Mas eu acho que quando eu penso em base da Boca Rosa, eu fico confusa, assim. Não me atrai, não é? Uma coisa assim? Sim, eu também, ó. Você também, quando vai comprar a base, né? Eu penso na base da Boca Rosa. Não dá, né, Bob? Não dá. Beleza, vamos lá, gente. Vou começar aplicando aqui de um lado. Essa base aqui já tem uns 84 anos, eu nunca mais usei ela. Justamente porque, além de tudo isso que vocês me disseram, ela me dava muita espinha. Tipo, eu usei assim, começou a nascer umas espinhas na minha cara, que eu falei, não, não rola. Primeira coisa aqui, a base da Boca Rosa é uma base bem densa, é uma base com bastante cobertura. E eu acho que ela tem um acabamento bem bonito, né? A cor que eu tô usando é a Corana, se eu não me engano. Olha o nível de cobertura. Essa base tinha tudo pra ser o estouro. Bom, 84 anos, a gente tem que avaliar se a base vai me deixar velha, né? Se vai ficar marcando as linhas e se ela oxida. Então, a gente tem ela aqui recém-aplicada. Eu vou esperar dois minutinhos pra essa base dar uma sentada e a gente vai comparar. Ó, temos aqui o antes e depois, não achei que oxidou. Lembrando que essa base é a primeira versão da Boca Rosa. Outra coisa, quando a base ela tende a marcar, assim, ela é muito seca, na minha pele acontece muito rápido. Eu achei que não marcou, né? Faz tempo que eu não uso essa base, mas pelo que eu me lembro, ela não marcava mesmo a minha cara. Ela tem uma coisa mais siliconada e eu gosto quando a base ela tem esse negócio siliconado, porque é muito bonito. Olha só. Gente, não considerem muito minha pele, que ela tá meio cagada, né? Mas, ó, aqui, ó, não marcou. Aqui, não marcou. Não acumulou nas linhas. Essa primeira fórmula, ela tem um acabamento muito bonito. Eu tô achando até que tá muito branca pra mim. Olha só, tô meio fantasmagórica, né? Mas, essa primeira fórmula eu gostei muito. Eu vi a galera reclamando da segunda fórmula. Mas vamos lá. Minha primeira fórmula de Boca Rosa não está reprovada. Só o fato de me dar espinha. Então, tá reprovado ou não tá? Dá espinha aqui em você? Dá. Ah, então tá, né? Beleza, o Bob que decide. Você não vai usar? Não vou usar. Não pelo motivo que a pessoa falou, mas... Mas pelo meu. Por outro motivo. Próximo produto é o gel de sobrancelha da Bruna Tavares, o BT Fix Brow. Gente, eu botei tanta, tanta expectativa nesse produto. Eu acho que o gel dele realmente fixa. Só que, pra mim, esse aplicador não rola. Sabe o que eu faço? Primeiro eu vou aplicar com o aplicador normal, tá? Sim, mas o que a pessoa falou? Não falou, só falou o BT Fix. Então, eu tô falando o que que eu sinto. E pra você também não rola, né? Ele rola de outra forma. Ó, o aplicador, ele é um aplicador de silicone, de cerdas bem pequenininhas. Eu acho que pra sobrancelha, isso não funcionou. Porque eu sinto que o produto, ele fica muito concentrado no meio da haste. Não pega direito nas cerdas. E dificulta você passar o produto. Pelo menos pra mim, tá? Vamos lá, vou aplicar aqui, ó. Eu gosto de fazer isso aqui com a minha sobrancelha. Eu gosto quando eu passo um fixador, eu quero sentir um molhadinho na pele. Pra sentir que o produto tá pegando. E eu não sinto. Eu tenho que forçar muito pra ele pegar. O que eu faço pra usar? Eu gosto muito desse pincel. Pra mim, esse pincel pra sobrancelha é o melhor. Gente, esse pincel aqui tem uns 5 anos. Ele é velho mesmo, tá cheio de cabelo, mas eu amo ele. Esse pincel é o mais simples de todos. Que marca é esse aí, irmão? As pessoas vão ver eu fazendo isso, contaminando o produto completamente. Mas só eu uso. Esse aqui é da Macrylan. É pincel de sobrancelha normal. Pra galera saber, você tá falando tão bem, né? Não, mas é um pincel comum de cílios. Sim, é da Macrylan. Tá. Ó, eu faço isso aqui, ó. Tão mais fácil. Eu sinto que os pelos com esse pincel... Olha a diferença! Com esse pincel, eles ficam muito mais alinhados e até separadinhos. Sabe? Uma coisa assim... Sobrancelha toda falhada. Eu prefiro muito mais. Então, o produto em si é bom, mas o aplicador não ajuda. Então, o produto pra ele ser 100%, ele tem que ter 100%, sabe? Sim. Você não vai andar com outro pincel, né? Você vai andar com ele. Nesse caso, eu ando, né? Mas... Sim, então por isso que ele não é bom, né? É. O aplicador pra mim não funfa, gente. Não amo esse aplicador, infelizmente. Então, por isso pra mim, ele é um semi-reprovado. Não posso reprovar tanto, porque eu gosto do gel. Próximo produto é o corretivo da Luferrais. Eu tava louca pra testar os produtos dela. Principalmente o corretivo. Eu vi que ela lançou tons de salmão, assim. Tons bem diferentes pra gente. E eu peguei na cor 3, que eu achei bem clara, né? Mas eu acho que é a cor que ia dar certo pra mim. Não entendiam muito as outras cores lá. Ele tem um aplicador bem gordinho. Eu gosto desse aplicador aqui, ó. E você vê que sai bastante produto na ponta. Quem me passou o corretivo não falou que não gostou. Então, a gente vai ver o que que rola aqui. Eu acho que eu vou sair um Gasparzinho. Nossa Senhora! A cor 3 é muito clara. Parece tipo a Cor 1 de outras marcas. Né? Olha como tá clara. Eu vou sair o Gasparzinho nesse vídeo. Isso é complicado, né, irmão? Porque podia ter um padrão, né? Podia, isso que eu ia falar. Porque eu me... Quando eu vou comprar a base, eu sei que eu sou sempre o segundo tom. Aí eu pego o tom 3 e olha isso aqui. Corretivo LF Pro. Vamos pegar as cores aqui, ó. Sim, eu achei bem estranho. Talvez ela tenha um porquê de ter feito isso. Confesso pra vocês que eu não assisti nenhuma resenha. Não sei o que rolou por trás desse corretivo. Eu só comprei. Ele custou 40 e poucos reais, 50 reais. E, ó, o corretivo 1, ele é praticamente branco. A gente tem o corretivo amarelo, amarelo. O 3, acho que é esse aqui, ó. Tá vendo? Então, eu não sei qual seria a minha cor aqui. Ó, de primeira, você vê que o corretivo, ele tem uma cobertura legal, né? Vamos passar ele aqui, porque ele fala que ela é um corretivo mousse. Ele tem um cheirinho de giz de cera. Nossa, tem cheiro de prestígio ruim. Nossa, que senhora. Verdade, quando o chocolate, ele tá meio velho. Quando é um chocolate de coco, tá ruim. Deixa eu ver. Total! Faz sentido. E giz de cera também. O que eu tô sentindo aqui, gente. Lembra que eu testei a base da KVD? Aquela base pasta. KVD, né? É, da KVD. E eu senti uma ardência no olho. Eu tô sentindo exatamente isso com esse corretivo. Você passa, e é como se você tivesse com algum produto ali que tá incomodando o seu olho. Meu olho ficou sensível na hora. Agora, tipo, ele tá querendo lacrimejar, sabe? Eu vou tirar o corretivo e vou passar por cima sem a base, pra gente ver só o corretivo. Vamos lá, passar sem a base. Pela cor, gente, eu acho que vai ficar cinzentada a minha orelha. Nossa, é muito, muito clara a cor 3. Tô muito chocada. Não, teve cobertura boa, ó. Gostei da cobertura, sim. Ó. Claro que não deu a mesma cobertura desse lado, porque a gente tinha uma base por baixo. Mas, apesar de ele ser bem clarinho, não deixou tão arrochada a minha olheira. Porque ele deu uma cobertura boa. Mas, não rola você usar um produto no olho com essas... Gente, meu olho ficou muito sensível. É loucura, assim. O cheiro é bem forte, né? É. É uma química mais forte, assim. Nossa, será que tem alguma coisa oleosa aqui? Porque meu olho não dá certo com nada que é oleoso. Os componentes são de nomes que eu não entendo, não tenho ideia. É isso, gente. Olha, de primeiras impressões, confesso que minhas expectativas, elas foram um pouco frustradas. Justamente por seu corretivo da Lu Ferraz. E eu sei que muita gente fala bem da linha dela. E corretivo, pra mim, é, tipo, sagrado, sabe? Eu amo testar corretivo. E eu não amei. Assim, cobertura ok, mas, cara, eu não vou conseguir usar, simplesmente, porque meu olho tá sensível. Mas vamos seguir com o vídeo. Próximo produto é o BT Fix. Vocês não disseram porquê, mas eu também tenho minhas considerações. A embalagem eu gosto muito, me lembra a embalagem da MAC. Eu já fiz uma resenha desse produto aqui. Cara, ele realmente fixa. Ele diz que é fixador, nutre e hidrata. Mas ele tem um negócio que me deixa meio assim de usar. Primeira coisa que eu não gosto. A tampa é muito grande. Então, eu não consigo, assim, na praticidade do dia a dia, espirrar esse negócio até o fim. Gente, é difícil explicar pra vocês, mas essa tampa tinha que ser menor. O movimento mecânico do dedo, né? Sim, trava. Não alcança, ele não tem essa força. Chega até, ó, até marca o dedo, que você faz força aqui. Tipo, não vai. A sensação é que você não consegue usar o produto até o fim. Então, você tem que ter um jeito aqui de pegar pra espirrar até o fim. E porque o buraco do dedo fica atrás da parte que sai, entendeu? Se fosse do lado, seria mais fácil. Ah, então. Realmente, essa embalagem aqui. Agora foi. Tem que pegar o cheiro. Eu gosto muito do cheiro dele, da fixação. Mas ele é um produto que depois que você fica algumas horas, a pele começa, gente, a ficar num óleo. Você fala, cara, que hidratação é essa? E aí começa a ficar um pouco preocupada. Mas de fixação ele é bom. Então, se você for usar esse produto num dia de calor ou, sei lá, sua pele for um pouco mais oleosa, você vai ter que andar com um pó pra tirar o excesso de brilho. Porque isso aconteceu comigo. Passei ele. Nossa, maravilhoso. Quando eu fui na minha pele e falei, gente, o que é isso? E olha que eu tenho a pele seca, hein? Lembrando pra você de deixar o like nesse vídeo. Se você quer me ajudar e me apoiar, vamos fazer um teste. Se você não costuma deixar o like, deixa nesse vídeo aqui. Vamos ver quanto que o YouTube vai entregar ele. Beleza? Meu nome é Gaspar. G-G-G-Gasparzinho. Se você não gostou, eu vou te dar um beijinho. Vamos lá, ó. Vocês conseguem ver o brilho? Eu acho que esse brilho, ele podia ser um pouco mais ponderado. Por quê? Eu já passei o pó. E quando eu passo o fixador por cima da maquiagem pra selar, eu quero, sim, que a minha pele volte com o viço. Mas, assim, pra mim, tá too much. Aí eu tenho que passar pó de novo. E o grande problema pra mim desse fixador é que daqui umas horas a sua pele fica muito oleosa. É, chega a ficar assim. Cara, o que que aconteceu? E aí, se você usa ele antes da make, passa a maquiagem. Depois da make, é muito óleo. Entendeu? Então, eu acho que poderia ser um pouco menos. Mas ele não deixa de ser bom pra fixar. É questão da gente tacar pó na cara, né, amiga? Vamos tacar pó na cara. Cara, esse é o fator aqui, pra mim, negativo desse produto. Mas eu gosto, tá? Vou ficar assim mesmo. Nossa, tô muito branca, gente. O que que rolou aqui? Olha, o outro produto que a gente tem aqui é o da Mari Saad. Que é o Blush Me. Inclusive, não testei. Isso aqui tá zeradíssimo. Ó, ele abre desse jeito. E o que que vocês me disseram? Ana Raquel. Sankis da Mari Saad. Não funciona como blush, mas como iluminador. E pra mim, a cor de pele ficou péssima. Sério? Olha só. Sankis é o quê? Beijada pelo sol. Como que a gente imagina uma pessoa beijada pelo sol? Provavelmente carbonizada, né? Vamos lá, gente. Ele tem esse tom aqui que ele é mais iluminador do que blush, realmente. Então, se você compra como blush, você fala, opa, né? Faltou um pouco de cor aqui. Olha só. O rosa, ele é bem pouco aqui. Mas assim, eu gosto muito dos produtos da Mari Saad com a Oceane. Não estou falando desse, mas de outros. Porque eu acho que eles têm uma qualidade muito legal, assim. Realmente, o negócio é puro brilho. Olha aqui. Tô passando um blush dourado. Se você quiser uma pegada diferente, uma meio que euforia, vou pra uma balada, quero ficar louca, eu gosto. Mas como blush, faltou o tom de blush. Porque, vocês sabem o que é blush, né? Sabe quando a pessoa fala em inglês? Ai, sei lá, o que é blush, blá, blá, blá. É que ele tá envergonhado, então ele ficou vermelhinho. Então, faltou o vermelho, o Mari Saad. É coradinho. Ô, Mari Saad. Faltou o vermelho, o Mari Saad. O rosa, né? O tom de magenta, que realmente... Às vezes, o problema foi na comunicação. Porque, às vezes, a pegada disso é realmente ser uma... Uma lambida do sol, tá ligado? É. Verdade. Então, assim, é uma coisa mais verão, ó. Tô queimada aqui, eu tô num sol, tô praia, entendeu? Mas posso falar uma coisa? Eu gostei. Eu gostei porque eu amo blush com uma pegada laranja, mais outonal, assim, que minha paleta já... Não sei se eu nunca falei isso pra vocês, mas meio outono suave, sabe? E a gente passa aqui no nariz também, ó. Verdade. Se você levar ao pé da letra, fui beijada pelo sol, também não rolou. Tem que ser um negócio carbonizado. Tá brincando. Mas, assim, ó. Pá! O que você acha? Não tapa do sol. Parece que você tomou uma cotovelada do sol. Mas, cara, eu amo esse blush nessa pegada brilhosa. Então, a menina, às vezes, comprou achando, ó, blush. Então, a gente tá acostumada com algo mais rosado, mais corado. Mas, assim, pra ser um blush, faltou sim. Ela tá certa. Faltou rosa. Então, eu tô defendendo a menina, que ela foi nessa pegada, entendeu? É o vídeo e errou. Talvez não perdi sua atenção. Às vezes, num lugar que ela comprou online, não deu pra abrir na hora e tal. É, mas aí o erro tá em quem lançou. Sim, tá na comunicação. É isso que eu falei. Exatamente. Mas, assim, comprei como blush, não tenho blush. Não vou usar? Vou usar, entendeu? Vou usar porque eu achei o produto lindo. Um glow maravilhoso. Olha isso aqui pra você ir pra praia, menina. Você faz isso aqui, ó. Você passa só um corretivinho, uma máscara de cílios e isso aqui. Uma sardas faz a unha de gel, chapinha na cabelo. Mas, gente, como blush não funciona, mas funciona com essa pegada aqui, que fui queimada pelo sol. Próximos produtos são os delineadores da boca rosa. O Gustavo tá rindo. Meu Jesus Cristo. A mão da Gabrielinha, ela lança e jeta as coisas. Será que eu tenho Parkinson? Não. Gente, esses dias, eu acho que é de estresse, porque parou, viu? Esses dias, meu dedo começou a ficar assim, ó. Involuntariamente. Falei, meu Deus, eu tô com Parkinson. Sério. Já fui pesquisar, falei, não acredito. Parkinson precoce e tudo mais. O que eu faço? Aí meteu no Google, né? Fui. Descobriu que estava morrendo. Não. Aí eu fui ver estresse, né? Geralmente você começa com uns espasmos, assim, de estresse. Mas o meu dedo fica assim, ó. Eu nunca pesquiso nada no Google e você pesquisa. E além disso, ele perdia a força. Eu falei, é Parkinson. Isso. Mas não é, parou. Era estresse mesmo. Vamos lá. O que você tem pra falar? Deixa eu dar uma criticada. Galera, isso aqui me lembra, galera, capa de jogo de Play 1. Lembra? Uma coisa meio mó impressa, pirata, tá ligado? É, me lembrou uma coisa meio pirateada essa foto aqui. Eu acho que a Boca Rosa... Faltou aquele glam da Boca Rosa. Ela me passa uma imagem de uma coisa muito poderosa. Sofisticada. É, faltou sofisticada. Isso não tá sofisticado, tá pirateado. Parece que assim, pegaram, ah, vamos fazer uma make da Boca Rosa, pirata, pra vender? É. Mesteira foda. Sabe por que você lembrou disso? É. Lembra quando você ia na feira e comprava o filme tudo pirata? Então é isso. É isso aqui, ó. Esse nível de impressão aí. É. Não dá certo. Ou essas embalagens estão muito velhas. Isso é make nova? É. Ela lançou faz o que? Final do ano passado? Não sei. Nossa, tô impressionado. Parece coisa de 1800, tá ligado? É, mas talvez seja a ideia, né? Ser uma coisa anos 80? Não sei. Realmente, quando você olha pra embalagem e não consegue identificar o estilo, algo tá errado. Porque você pegou uma coisa e falou, será que anos 80? Tipo, não sei. O que ela quer passar com isso, né? Eu acho que tá sempre em brilho mesmo, sabe? Faltou um verniz aí na cara dela. Ah, tá. Fosco, né? Tá uma cor meio esquisita. Mas vocês falaram mal desse embalhador. Mas a embalagem é só isso, né? A embalagem é só uma crítica, né? É, ele que quis dizer, não fui eu, tá? Só pra deixar bem claro, mas eu concordo. Vamos lá, vamos ver o que vocês falaram aqui desse delineador. A Polly falou, delineador branco da boca rosa. E a Melted falou, delineador da boca rosa. Vamos ter que descobrir. Eu comprei duas cores, porque alguém também tinha falado do roxo. Então, eu peguei ele. Eu vou fazer um duplo aqui. A embalagem é uma embalagem de delineador líquido, ó. Com a cor aqui por fora. Roxinho e branco, tá vendo? Vamos começar com o branco. Vou passar aqui na mão pra ver. Bem pigmentado. Aham. Achei bem clarinho, ó. Olha que bonitinho. Olha. Ah, gostei da cor. Vai ser bom, hein? Sim, gostei da cor. Eu achei que era um roxo mais escuro. Vamos começar com o branco. Eu vou contornar o olho inteiro aqui, ó. Nossa, gente, achei muito pigment... Tem um cheiro forte. Achei muito pigmentado, viu? Sabe o que eu acho? O fato de ser um delineador colorido, talvez ela tenha tentado passar uma vibe mais, tipo... É... É... É difícil, né? Difícil. Difícil de justificar. Eu acho que, assim... É opinião minha. Eu não gosto quando tem a cara da pessoa na embalagem. Eu acho que tira a sofisticação do produto. Me lembra, sabe o quê? Brinquedo da Eliana. É, uma coisa meio assim. Sabe? Que tinha a cara da Eliana naquele papel meio tosco. Tôsco. Tem uma marca aí que eu não vou falar o nome, mas é que eu amava, deixei de gostar porque eu descobri que apoia o nosso governo horroroso. Deixa eu já deixar de seguir. Mas agora eu posso falar. Ela fez uma paleta que é tipo ela, assim. Ela em todos os lugares. Eu falei, nossa... Sei lá, é estrangeiro... Tira a sofisticação, né? Hoje a gente tá aqui pra falar mal. A gente tá ácido. Não, mas realmente, agora que você falou disso, realmente lembra brinquedo da Eliana, sabe? A sorveteria da Eliana, que tinha a cara dela. Sim. É isso, é esquisito, tá ligado? Gente, vamos lá. Achei muito pigmentado. Eu amo esse estilo de pincel. Pra mim, é muito fácil de usar. Eu prefiro do que delineador em caneta, porque você tem essa maleabilidade que se você quiser puxar um gatinho bem fininho, você consegue, sabe? É um negócio assim. Se você não tem praticidade pra usar esse delineador, treina. Você vai ver como que ele é bom. Ele é tipo plastificado. Ele cria uma película... Aqui não quer sair, mas ó. Tá vendo? Ele cria uma película, então é um delineador que não vai te borrar. Ele vai sair em formato de película. Só que é tão forte essa película, que se você passar bastante produto, olha só, ele começa a engrovinhar aqui. Tá vendo? Ele dá aquela engrovinhada tipo plástico derretido. E descascar aqui no canto. Não é o meu tipo de delineador preferido, justamente por isso. Se você quer criar ali mais camadas, fazer uma coisa diferente, passar por cima, não dá. Quanto mais produto você passar, mais plastificado ele vai ficar e mais craquelento. Ó aqui, olha. Nossa! Olha aqui o que acontece. Ele sai completamente. Cara, uma pena. Sabe por quê? Porque esse delineador, ele tem uma pigmentação muito legal. Muito legal. Mas ele tem uma duração zero. Imagina, você tá lá, fez a sua make, passou o delineador. Enquanto eu passava essa cor, aqui o canto já craquelou. Então, realmente, não dá. E não são baratos os produtos da Boca Rosa, né? Nem lembro o preço. Deixa eu confirmar aqui pra vocês. Porque a gente tá chique agora. A gente tem uma produção que faz essas compras para nozes, né, Bob? É verdade. Custa... Custa 40 reais. Não é barato. 40 reais no Shopee. Cada? Sim. 28 na CA. Assim, não é um produto barato pra você comprar e não consegue usar. Você não vai conseguir, tipo, usar pra sair, sabe? Será que tem que passar bem pouca camada? Mas aí, não. Aí não dá pra montar, né? É, eu não quero... Tem que ser o mestre de obra pra fazer isso, hein? Tem que ser incrível, perfeitamente perfeita pra fazer assim, ó. Pronto. Eu não quero ter um produto pra eu ter que ficar driblando a forma de usar. Eu quero usar, ser livre, entendeu? Realmente, esse delineador, o pecado dele foi isso. Mas de pigmentação, ele é mara. Eu compraria esse delineador? Indicaria pra vocês comprarem? Não. Não façam isso, que vocês vão gastar dinheiro. E aí, pra não gastar dinheiro, eu testei uma marca nova. Eu quero que vocês cliquem aqui, só pra você assistir. A gente tá cheio de cilada esses dias.